Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês, pessoal. Claro, mais uma especificação de uma placa de vídeo. Placa de vídeo Raneon X850XT Platinum Edition. Platinum Edition, tá bom? Bom pessoal, vamos falar sobre as principais características dessa placa. O processador, que é o Raneon X850XT da Platinum Edition, rodando a 540 MHz. Com memória 256 MB GDDR3 de 1,66 NS da Samsung Q4J55323QF. Traço, GC16, rodando a 1,18 GHz. A conexão é PCI-X16 com conectores, 2 DVI e 1 S-Video. O número de CDs que acompanha a placa não aplicável, o modelo que recebe, era o de referência ao fabricante. Tá bom? Bom pessoal, vamos falar um pouquinho dessa placa de vídeo aí, tá? Vamos dar uma introdução para... Você está sabendo que essa placa de vídeo, que é a Raneon X850XT da Platinum Edition, da ATI. É atualmente o chip gráfico mais rápido do mercado, falando em placas AGP, tá bom? E trata-se de um produto prêmio, voltado para os já maníacos, tarados e ricos, já que uma placa baseada nesse chip não sai por menos de 650 dólares, se a gente for colocar nos Estados Unidos. Trata-se de um produto sem concorrente. Os produtos presentes na série GeForce 6800 da NVIDIA concorrem diretamente com os chips da série Raneon X800 e com o Raneon X850 Pro e com a Raneon X850XT. Mas não há um produto da NVIDIA que concorra diretamente com a Raneon X850XT da Platinum Edition. O produto concorrente da NVIDIA seria um chip conhecido pelo nome e código NV48, que só será lançado no segundo trimestre do ano. E quando a ATI planeja lançar sua nova geração de chips gráficos top de linha, conhecido pelo nome e código R520, tá? Ou seja, se for realmente lançado, a NV48 acabará não sendo concorrente da Raneon X850, por dois motivos. Primeiro, pela época de lançamento seis meses depois, e segundo, porque a ATI na época possivelmente terá uma nova série top de linha. Falando sobre placas AGP, pessoal. Bom, ao que tudo indica, que a NVIDIA está apostando todas as suas fichas da tecnologia da SLI, que permite a ligação de duas placas de vídeos em paralelo. Teoricamente, dobrando o desempenho em 3D do Micro, em vez de lançar uma nova série de chips gráficos mais caros com apenas alguns poucos megawatts, tá? Megawatts, que vantagem para a sua atual série top de linha. Bom, receberam da ATI uma amostra da Raneon X850 XT Platinum Edition, PC Expert, fabricada pela própria ATI para testes. Bom, como comentaram, como havia o comentário, ela é atualmente uma placa sem concorrente direto. Infelizmente, não receberam ainda para testes uma GeForce 6800 Ultra Extreme, que é atualmente o chip mais rápido da concorrente da NVIDIA. Como o PC Express é um novo barramento, que necessita de uma nova placa mãe, não é possível comparar diretamente os resultados de placas de vídeos PC Express com placas de vídeos AGP, tá bom? Por isso você não encontrará em nossos testes, comparações das placas de vídeos PC Express com os outros modelos de placas de vídeo AGP que já é testada. E já que a comparação direta não é possível, pessoal. Há no mercado, algumas poucas placas mães que trazem os dois barramentos juntos, mas segundo os fabricantes de placa mãe do slot AGP, desse tipo de placa é até 20% mais lento. Já que ele não é nativamente AGP. E isso usa um chip para converter os sinais de barramento PC Express em sinais de barramento AGP. Ou seja, mesmo que usássemos uma placa mãe dessas em nossos testes, a comparação não seria justa. Bom, de forma que entenda que as diferenças de todos os chips gráficos PC Express lançados até o momento, copilamos as suas tabelas e é importante ter em mente que os chips gráficos da série 6 da NVIDIA, GeForce 6600 e Aetris, usam um motor gráfico Shader 3.0, Diretrix 9.0, C, enquanto todos os chips da ATI são Shader 2.0, Diretrix X9.0, tá bom? Que são os chips da ATI, tá bom? Pessoal, tem a Randeon X300 SE, X300, X600 PRO, X600 XT, X700, X700 PRO, X700 XT, X800 SE, a X800, a X800 XL, a X800 XT, a X800 XT, a X800 XT PE, a X850 PRO, a X850 XT, e a X850 PE, tá bom? Então, em comparação com os chips da NVIDIA, tem a GeForce, que é a PCX 530, Tem a PCX a 5750 A 500 e 900 Tem a 5.950 Perdão, a 5.300 5.750 5.900 5.950 A 6.200 A 6.600 A 6.600 GT A 6.800 LE A 6.800 A 6.800 GT A 6.800 Ultra E a 6.800 Ultra Extreme Que no último Daria mais ou menos 450 MHz Com a Randeon X850 PE 540 MHz Então tem uma comparação Muito diferenciada nisso aí pessoal Como você pode observar Pela tabela Das placas de vídeo que eu havia falado A diferença dos cloques Da Randeon X850 XT Platinum Edition Para Randeon X850 XT E para Randeon X800 XT É pouca Mas faz com que ela consiga ser mais rápida ainda Do que todos os demais chips gráficos existentes atualmente Os chips graves estão listados por ordem de desempenho Observando essas tabelas Algumas dúvidas podem surgir Por exemplo Como a GeForce A 6.600 pode ser mais rápida Do que a GeForce 6.200 Se ela rodar um cloque inferior Como a Randeon X800 pode ser mais rápida Do que a Randeon X700 Pro Ou a XT rodando um cloque inferior Bom Há duas respostas pessoal Primeiro Temos de analisar também Que o cloque da memória E o cloque bits por vez Está Essa está acessada A maneira mais rápida de analisar o desempenho da memória É compararmos a sua taxa máxima de transferência Que é calculada com a fórmula de cloque X bits por cloque 8 Os chips voltados ao mercado de alto desempenho Acessam a memória de 256 bits Contra 128 bits ou 64 bits dos chips voltados aos mercados intermediários e iniciante Segundo a quantidade de canalizações que o processador de vídeo possui O GeForce 6.600 tem 8 canalizações Conseguindo processar 8 pixels por pulso de cloque Já o GeForce 6.200 tem apenas 4 canalizações Processando 4 pixels por pulso de cloque Dessa forma grosseira Podemos dizer que para a GeForce 6.200 Obter o mesmo desempenho da GeForce 6.600 Ela teria de rodar com o dobro do cloque da GeForce 6.600 Já que ele só tem a metade da potência de processamento Ou seja Não é correto comparar um chip diferente Considerando apenas os seus cloques pessoal A coluna cloque da memória De forma que o cloque que o fabricante Até o NVIDIA recomenda que seja usado em alguns casos Sobretudo nas placas de vídeos mais baratas Usando chips mais simples Alguns fabricantes usam chips de memórias mais simples Com a finalidade de reduzir o custo da placa E com cloques inferiores ao recomendado Compatível com chips de memórias mais simples E fazendo com que a placa obtenha um desempenho inferior Ao de outras placas que usam o mesmo chip E que tem uma memória rodando na frequência recomendada Por esse motivo Em nossos testes daqui para a frente Estaremos sempre testando os cloques da placa de vídeo Com o auxílio do programa PowerStrip Bom E para ver se essa placa está rodando Com os cloques padrão Ou sem um cloque inferior Tá bom? Bom 1,18 GHz DDR Para a memória Tá bom Tá aí pessoal Placa de vídeo Tá bom A plaquinha de vídeo Muito boa Da GP Tá E Difícil achar essa placa Vem pessoal Placa de vídeo da Rande OX850XT Platinum Edition Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima pessoal